Para você que tem uma posição de liderança, mas quer se tornar um executivo 30K+, eu vou te falar como é que você faz para se aproximar da alta liderança da empresa e ser percebido como um potencial executivo e não como um líder executor. Então faz o seguinte, quando você for entregar um trabalho do dia a dia, seja ele qual for, vou te dar um exemplo mais simples, você pode até levar um relatório, uma planilha da sua área para a sua liderança. Ao invés de falar, ó, tá aqui o que você me pediu, você diz assim, olha, acabei aquele relatório, ou meu time acabou de fazer o relatório e teve uma coisa que chamou muita atenção. Então você comenta exatamente o que foi que chamou a atenção e diz o seguinte, me parece que isso seria um risco, ou isso é uma oportunidade para a nossa empresa. E na sequência você diz, faz sentido ou tem algo que eu não estou vendo? A última frase é a grande sacada, porque quando você diz, faz sentido ou tem algo que eu não estou vendo, você abre uma conversa de estratégia e não mais de um líder executor que está indo entregar uma tarefa da sua área. Executivos falam de estratégia.